Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, Srs. Deputados, que comece por refletir sobre a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, que aqui nos trouxe centrado nas obrigações do Estado. Na iniciativa do PS, o respeito pela autonomia da pessoa é uma dimensão fundamental, mas há sem dúvida uma dimensão social coletiva desse valor. Há uma irredutível dimensão ética neste debate e a verdade é que também não me reconheço numa ética individualista. Transpondo uma ética de responsabilidade partilhada para um raciocínio acerca das obrigações do Estado, eu não apoiaria uma legislação que fosse indiferente à disposição de morrer, por qualquer motivo e em qualquer circunstância, porque creio que a legislação deve expressar um equilíbrio entre o plano individual e o impacto social das normas. E por isso mesmo valorizo positivamente a proposta do PS. Mas também não creio que seja produtivo voltar às teses de oposição entre direitos individuais e direitos coletivos, porque historicamente tais concepções redundaram em regimes de esmagamento das liberdades individuais. Senhores Deputados, não há lugar para nenhuma arrogância contra estamos da vida e da morte. E a morte faz parte da vida. A morte é mesmo uma etapa muito importante da vida. Dúvidas todos temos, porque a morte natural há muito que deixou de ser a morte mais comum, rodeados como estamos por fármacos e máquinas, por um aparato técnico-científico capaz de transformar o direito à vida num dever de viver. Mas a vida humana não é só biologia. E nem toda a técnica e toda a tecnologia juntas conseguem aliviar a dor. E quem somos nós para julgar o sofrimento dos outros? Em matéria tão importante de ponderação de direitos, não podemos fechar-nos em falsas fronteiras. Por isso convoco este debate o teólogo católico Hans Kung, que defende a possibilidade de a pessoa escolher a eutanásia como forma de nos deixarem assumir uma responsabilidade pessoal na passagem para a morte. Kung cita, do livro do Eclesiastes, esta frase, há um tempo para viver e há um tempo para morrer. Um pensamento que junta significativamente a responsabilidade pela nossa vida e a responsabilidade pela nossa morte. Longo de vários anos vai o debate na sociedade civil e no Parlamento em torno da despenalização da morte assistida. É compreensível que nada suspenda em definitivo todas as nossas dúvidas. Mas o que eu pergunto, senhoras e senhores deputados, e pergunto a todos e cada um, em todas as bancadas, incluindo a minha, o que eu pergunto é, temos o direito, face às pessoas concretas que esperam poder tomar responsabilidade pela sua morte, temos o direito de as fazer esperar um ano atrás do outro, uma relatura atrás da outra, repetindo uma e outra vez o mesmo ciclo de argumentos só para retardar uma decisão? Todos temos dúvidas e elas têm de ser trabalhadas na especialidade, mas não temos o direito de exigir a ninguém o martírio. Penso naqueles que tomam uma decisão sobre a sua morte, mas não podem concretizar o que decidiram porque fisicamente já não são capazes sozinhos. Será justo deixar para outro ano, para outra legislatura, uma resposta à sua opção? Ninguém decide morrer porque sim. Ninguém decide morrer de ânimo leve. Toda a vida tem dignidade, mas eu não quero impor a outra pessoa a minha visão da dignidade, tal como não quero sofrer eu essa imposição. É isto que nos move, tão simplesmente.